Música A Prefeitura de Caxias entregou na tarde dessa sexta-feira, antes do início da folia de Momo, cinco torres de segurança para a Polícia Militar. Os equipamentos foram distribuídos ao longo do corredor da folia. A estrutura faz parte do aparato de infraestrutura, que foi montado para garantir a segurança dos brincantes durante os dias da folia, de 21 a 25 de fevereiro. Com certeza os agentes de segurança vão estar em cima, com toda a segurança possível, para que possa dar apoio e assistência também aos foliões. Foi sugerido pela Polícia Militar e de pronto atendimento, a Prefeitura mandou confeccionar e entrega hoje à Polícia Militar, para que possa, de uma altura mais elevada, de um momento mais importante, possa ter visão de todos os cantos do que está acontecendo. E com a comunicação entre eles, a gente possa evitar que qualquer mal possa acontecer. A segurança é um fator essencial para o bom andamento do Carnaval de Caxias. E para isso, uma articulação foi feita com todas as forças de segurança. É mais um artifício que a gente tem para auxiliar na questão da segurança. Esses pontos elevados, eles contribuem muito para a visibilidade dos policiais que vão estar fazendo a segurança no local. Então, é uma aquisição que vem e contribui muito para o nosso trabalho de segurança pública. As câmaras do vídeo monitoramento vão estar direcionadas para cá, assim como o serviço de drone. Nós vamos ter um drone fazendo toda a cobertura da área de segurança durante as festividades. Promovido pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, o Carnaval de Caxias também conta no circuito oficial com uma estrutura de saúde para assistir o folião. Para parabenizar o prefeito Fábio Gentil pela iniciativa, a atitude, que é de disponibilizar que a saúde implante aqui, dentro do circuito carnavalesco, uma estrutura para atender todos os foliões durante os cinco dias de carnaval. E para qualquer situação, ou é mais o emergencial, são aquelas pessoas que se excedem? Não, nós estamos aqui para atender todos os foliões que passarem pela avenida, que vierem para o carnaval que a gente quer. Se houver necessidade, se precisar de qualquer, sofrer qualquer interrecorrência e necessidade de atendimento, é só vir procurar aqui a nossa clínica que estará à disposição. É uma parceria que já vem dando certo, é o nosso quarto ano consecutivo. Uma parceria do Hospital Geral do Complexo Gentil Filho, do UPA, o SAMU, juntamente com a Estratégia de Saúde da Família. São todos os órgãos da saúde juntos para oferecer o melhor atendimento aos nossos foliões.